Não posso pautar alguns torcedores e generalizar mais de 30 milhões. Eu só posso dizer uma coisa, cara, e eu vou dizer. A gente joga por amor. A gente não joga por outra coisa. A gente joga só por amor. Só por isso. Vamos ver como é que tá repercutindo dentro do campo? Renato Augusto já tá com a gente e pode nos dizer como é que os jogadores do Corinthians têm reagido a esse posicionamento da torcida. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que tem repercutido dentro de campo pra vocês esse novo comportamento da torcida do Corinthians, agora mais numa situação de cobrança, de pressão, exigindo mais de vocês? A gente sabe que no Corinthians é assim. Desde que eu cheguei, tá sendo assim. Em 2013 aconteceu isso, em 2014 aconteceu isso. E pras coisas melhorarem, só voltando com vitórias, né? Então, a gente vai continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor. Porque com a sequência de jogos e sequência de vitórias, a gente sabe que isso tudo é esquecido. Agora, Renato, desde o início do ano, quer dizer, o Corinthians começou encantando pelo seu estilo de jogo e depois a gente só falou de problemas de direitos de imagem atrasados, possibilidade de negociação de jogadores, não renovação de contrato. Como é que isso também afeta o grupo? O jogador entra em campo diferente quando está envolvido numa situação como essa? Olha, eu acredito que não. Mas, por outro lado, é ruim porque atrapalha um pouco, né? O jogador entrar em campo sem saber muito o que vai acontecer com ele em pouco tempo, né? Então, pra quem não está na situação, não atrapalha muito. Mas pra alguns jogadores que estão com o contrato acabando, ou que talvez vão ser vendidos, acaba atrapalhando um pouco. Mas, ninguém nunca entrou no campo não fazendo o máximo, não jogando 100%, devido a qualquer tipo de problema, tanto de salário quanto de renovação de contrato. Então, acho que tem que ser valorizado também os profissionais que estão aqui dentro, porque mesmo com os problemas, continuamos fazendo de tudo pra ganhar. É claro que em alguns momentos a vitória não veio, mas o trabalho continuou, e com certeza a gente vai voltar a brigar lá em cima. Eu vou passar a bola pro Maurício Noriega, que já sinalizou que ia fazer uma pergunta, mas subiu certinho? Não, não está em dia, mas é uma coisa que a gente vem conversando bastante. Eu conversei com o Roberto, com o Edu, a gente confia bastante neles, então a gente sabe que dentro de poucos dias as coisas vão estar sendo normalizadas, e se Deus quiser, esse assunto vai acabar. Isso muda bastante, assim, né? Dá outro peso ao depoimento que o Renato acaba de dar, né? Quer dizer, estamos ouvindo de um jogador que não tem a situação financeira regularizada, 100%, ele tem entrado em campo como se isso não fosse suficiente pra abalar o desempenho. Maurício Noriega. Antes de mais nada, boa tarde ao Renato. A pergunta que eu quero fazer a ele é a seguinte. Você, com toda a sua bagagem de futebol brasileiro, futebol internacional, você tem explicação ou uma tese pro que aconteceu pra essa queda vertiginosa de rendimento do Corinthians? Porque não houve oscilação no caso do Corinthians, foi uma queda. O Corinthians vinha lá em cima no rendimento fantástico e de repente despencou. O que aconteceu? Acho que foram vários pequenos fatores, né? A gente começou uma temporada já tendo que dar uma resposta muito alta em alto nível, né? A gente já tinha jogos decisivos de libertadores. Então, talvez a gente tenha chegado a um nível top antes, muito rápido e talvez tenha caído. e quando a gente caiu um pouco foi num momento muito decisivo que era oitava de final da Libertadores e as finais do Paulista. Então, na hora que a gente oscilou foi num momento ruim, né? E quando você acaba sendo eliminado num clube como o Corinthians que a pressão acaba sendo maior por tudo que a gente falou aqui de final de contrato de alguns jogadores, a saída de alguns jogadores. Então, essa oscilação acabou descendo até demais, né? A gente subiu muito rápido e na hora da queda a gente também caiu muito. E agora é tentar achar um novo padrão tático, achar um novo time pra poder encaixar e voltar a jogar bem. E é o que tá acontecendo. A gente tá começando a encontrar algumas soluções. Acredito que nos últimos dois jogos a gente voltou a fazer um jogo bom. Não é um jogo ainda de alto nível top, mas acredito que a evolução vai ser natural. É, eu queria saber... O passado pros jogadores é que não sairia mais ninguém, né? Então, acredito que o Tite esteja trabalhando pensando até o... Pelo menos até o final do ano porque os jogadores que vão acabar um contrato vão acabar só no final do ano agora, né? Temos aí, acho que três ou quatro jogadores que vão ter no final do ano contratos encerrados. Então, aí já vai passar por um outro processo de renovação. Então, acredito que o Tite agora pense já, pensando já no brasileiro. Acredito que o Tite agora pense já, pensando já no brasileiro. Se realmente algum jogador vier a sair, acredito que não esteja nos planos do Tite. Então, acho que ele tá botando em campo o time que ele acredita que seja o mais forte. Tem que dar um passo pra trás, né? Então, segurar em algumas coisas, evitar alguns gastos desnecessários e rezar pra que venha, né? Pra que caia as imagens, mas eu sempre tive minha vida também bem controlada, então não é uma coisa que acaba me incomodando tanto porque eu tento diminuir os gastos pra que caso ocorra alguma coisa assim ou esteja preparada e por outro lado também a parte de salário está em dia, né? Só a parte das imagens que estão algumas parcelas atrasadas, então eu procuro me fixar mais na parte do salário pra não ter que sofrer tanto. Essa relação tem mudado, né? A gente viveu um período no futebol brasileiro em que o direito de imagem era maior do que o salário na carteira. No seu caso essa relação já se inverteu? Você tem na carteira maior do que o direito de imagem? Não, na carteira maior algo entre 60 e 40. 60 e 40. O que os dirigentes têm dito pra gente recentemente bate com esse depoimento. Já na cabeça de um jogador acostumado com a Alemanha vivendo um momento como esse? Olha, no futebol a gente sabe que é assim também, né? Principalmente no futebol brasileiro a oscilação ela é natural e ela ocorre de extremo a extremo ou você está lá em cima ou você está muito lá embaixo você não consegue fazer uma oscilação mediana, né? Principalmente no Corinthians então eu vivi como eu vivi em cinco anos na Alemanha eu vi coisas assim realmente em termos de estrutura de tudo de uma forma incrível foi um grande aprendizado pra mim mas hoje a realidade é outra você tem que se readaptar ao futebol brasileiro readaptar a como é o Brasil por tudo também que o Brasil está passando não só no futebol também atrapalhou bastante os clubes então acredito que vai ser uma época difícil pro futebol brasileiro devido a isso tudo e o jogador tem que estar preparado pra isso a gente acompanha o dia a dia acompanha a televisão acompanha o jornal sabe como é que está mas eu jamais vou deixar de jogar futebol por causa disso é uma coisa que eu amo fazer principalmente agora que livre de lesões livre de tudo eu jamais eu não vou deixar que o salário atrasado me atrapalhe Renato incomoda você quando você escuta um certo tipo de comentário muitas vezes na imprensa e de torcedor dessa coisa do jogador de futebol que o jogador de futebol ganha muito o jogador de futebol reclama faz mimimi e não sei o que porque o salário está atrasado mas o cara ganha demais você acha que existe um certo preconceito em relação ao torcedor pelo fato um pouco importa se o jogador de futebol ganha bem ou mal ele escolheu essa profissão e trabalhou pra isso é uma profissão mais curta eu particularmente acho um absurdo como isso chega até você esse tipo de crítica muitas vezes maldosa do torcedor que vai lá na arquibancada chama o cara de mercenário depois de uma derrota joga moeda como isso bate em você como profissional eu acho que é triste primeiro porque não é a realidade do futebol brasileiro o futebol mundial talvez aí pelos últimos estudos que saíram talvez 5 6% dos jogadores ganham um grande salário então primeiro que isso tudo é difícil você vê jogadores que nem estão aí rodando por clubes menores menores de pequenas expressões e rodando eu tenho muitos amigos ainda que jogaram comigo no Flamengo e hoje estão aí ainda rodando buscando alguma coisa eu sei o quanto é difícil e o torcedor não vê essa parte eu jogo futebol desde os 6 anos então abri mão de muita coisa abri mão de muita festa abri mão de de sair com meus amigos pra poder jogar no domingo de manhã pra poder jogar no sábado de manhã pra estar aqui hoje e as pessoas acham que a gente cai aqui de paraquedas então pra eu estar aqui hoje pra estar no Corinthians por ter conseguido jogar na Alemanha jogar no futebol europeu jogar na Champions League